E aí pessoal, hoje eu trouxe aqui finalmente esse livro maravilhoso que é como se fosse uma enciclopédia de serial killers, que é serial killers e anatomia do mal. Entra na mente dos psicopatas e realmente pode entrar na mente deles. Ele é da Darkside, que é uma editora que eu gosto muito e vem com essa fita do Crime Scene, que tá lá também. E veio com isso aqui, com marcadores muito legais, bem diferentes também, que é assim, todos bem bizarros, né? Coisas da Darkside são muito bizarras. E isso aqui, que é só um enfeite, eu acho. Enfim, eu tô há muito tempo querendo fazer esse vídeo e contar pra vocês. Ele é um livro que meu namorado me deu, porque ele sabe que eu gosto muito dessas coisas, então ele quis me dar. E ele é bem abrangente, mas ele é pouco específico. Ele fala de vários serial killers, várias curiosidades, várias coisas que talvez a maioria das pessoas tenham um pouco de curiosidade, mas não especificamente de um serial killer ou, ah, eu vou contar agora tudo sobre a história. Não é uma biografia, né? Tem um pouco de coisas, mas aí a Darkside vem de separado. O livro de cada um, que nem eu já fiz, vou deixar aqui nos cards, o Ted Bundy e os outros que eu ainda quero ler. Mas ele comenta sobre praticamente todos. Eu notei algumas faltas, mas eu anotei aqui e depois eu vou seguir falando. Eu acho que pra quem gosta desse tema e pra quem quer saber um pouco mais, esse livro é perfeito, porque se tu quiser se aprofundar, tu procura uma biografia que vende, né, na Darkside, que nem a do BTK, que nem do John Wayne Gacy. Tem várias, né, que a Darkside vende ali. Como o Sobryd, que eu senti bastante falta, porque agora eu conheci ele no Paraíso da Serpente, lá no Netflix, né? Tem até um vídeo aqui também, vou deixar nos cards. Eu senti falta dele nos envenenadores, porque eu acho que se ele não foi o maior envenenador que existe, eu não sei quem foi, né, porque ele envenenou muitas pessoas e ele foi, ele custou muito a ser preso e continua vivo. Eu achei que foi uma gafe não ter colocado ele, não sei se tem alguma explicação do porquê disso, mas, né, e aí eu fiquei um pouco surpresa, mas aí também é uma coisa que é só porque eu li o livro do Ted Bundy que eu sei disso, que eles erraram em algumas coisas ali, sabe, pontuais da vida do Ted, porque pintaram ele como uma pessoa muito inteligente e, ok, ele era muito inteligente, mas só na faculdade de psicologia, na de direito e no ensino médio, na vida escolar dele, ele não era super inteligente e, na verdade, era um aluno bem mediano pra ruim, só em psicologia, que ele foi um baita aluno. Então, isso aí eu achei meio errado, porque já faz uma visão, assim, que, nossa, o cara era extraordinário, né, nossa, uau! E não, e o Jeffrey Dahmer também, ele não matava animais, até num filme aparece isso aí, que ele vê um cachorrinho e não quer matar o cachorrinho, sabe, ele preferia matar homens. Então, tem isso, e aí eu conheci o Marques de Sade, que eu achei bem interessante, que ele escreveu lá numa França antiga, na época, mil e seiscentos, mil e setecentos, vários livros bem interessantes, que depois deram lugar pra os filmes como Salô e Sodoma, 120 de Sodoma, vários de Justine, e aí também tem, que eu vou deixar aí no card, o filme que eu assisti sobre o Marques de Sade, que é Os Contos Proibidos de Marques de Sade, que são muito legais também, então, mais uma coisa que eu achei muito legal, e também tem vários tipos de serial killers, tem de todas as formas, as cores, os jeitos, tudo, tudo, o que sabe que eles fazem, isso é interessante, mostra também no final do livro a presença na mídia, na literatura e na música, que eu não imaginava que tinha tanto, tem muita coisa, na música também, na mídia a gente vê direto, na literatura também, mas na mídia tá muito em alta agora, um dos seriados mais vistos na Netflix são de serial killers, e por isso que tem muitos agora, saiu ali da Elis Matsunaga, né, então são muitos que tem. A linguagem é bem culta, isso aí me chama atenção, que todos os livros da Dark Side tem uma linguagem bem culta, e que isso é muito bom, e bem técnica também, isso eu achei legal, muitas coisas eu tive que procurar pra saber o que exatamente aquilo ali era, uma linguagem da polícia também, eu achei legal, eu tive que ler também, demorei muito pra ler, porque eu quis ler bem devagar, com muita calma, e pesquisar cada serial killer que aparecia ali, porque tem um estudo de caso, aí eu pesquisava bem devagar pra ir fazendo, sabe, meio que prestando bem atenção pra eu aprender mesmo, e saber quem era quem, né, e um design muito lindo, ele é bonde, ele é cheiroso, aquele livro que tu cheira, sabe, dá muita vontade, então, todos os livros da Dark Side começam, pelo menos os meus, com essa digital, acho que ele não tá dando pra ver aí, e aí aqui tem, ó, o sumário, e tem, ó, os estudos de casos, e é legal, porque ele já tá todo sublinhado, onde é interessante, então tu não precisa arriscar no livro, ele já tá arriscado, o que eu quero é botar uns post-its, sabe, onde eu achei mais interessante, tem imagens assim, que eu gosto bastante, nossa, é um livro muito bom, muito bom, a história dessa gureazinha aqui, que é bizarra, então, eu gosto muito de capa dura, assim, acho muito bonito, o livro é muito bonito, né, eu me encanto no design do livro, então, tem muitas coisas nesse livro que são interessantes, que nem o que que é psicopata versus psicótico, o que que cada coisa quer falar, sabe, os apelidos dos psicopatas também, eu achei interessante isso, que é uma coisa que às vezes a gente não sabe, né, porque eles têm vários tipos de nomes, que nem o Jeffrey Dahmer era conhecido como o canibal de Milwaukee, o chikatilo da Rússia como a besta louca, o Ted Bundy é um vampiro, chamava de vampiro, o Night Stalker, né, que é o Ramirez, Ramirez, muitos, nossa, tem muita, muita coisa, e eu achei interessante, porque depois eles falam também das perversões, como sadismo, dominação, fetichismo, travestismo, vampirismo, canibalismo, necrofilia, gerontofilia e o pior pervertido de todos, que é o Albert Fish, esse americano, ele fez uma coisa, assim, muito bizarra, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas eu não sei se ele não é a pessoa mais malvada do mundo, sabe, porque o que ele fez, além de gostar de decepar ali as partes íntimas das crianças e verem elas agonizando, ele gostava também de pegar e comer elas depois, e ele escreveu uma carta para a mãe da guriazinha, que ele assou no forno e comeu o lombo, então, nossa, muito chocante, sabe, muito chocante. E aí, pessoal, houve um pequeno contratempo para eu conseguir terminar meu vídeo, então eu vim para um outro cenário, mais diferente, e resolvi terminar aqui, do que fazer outro dia, né. Então, eu estava falando do Albert Fish, ele é uma pessoa extremamente, é um dos piores serial killers que eu já li, ele também, quando foi pego na polícia, ele tinha um monte de agulhas na pelve, sim, eles fizeram uma radiografia dele, ele tinha várias agulhas, porque ele era extremamente sádico. Quando eu li isso, eu pensei, não pode ser que uma pessoa seja tão louca a ponto de se auto-infringir dor, né, porque uma coisa é fazer nos outros, agora fazer em si uma coisa assim, então, imagina a loucura desse cara, e como eu estava contando, e ele também pegava crianças e gostava de canibalizar crianças, imaginem, assim, é uma coisa absurda isso, que eu estou procurando aqui e vou mostrar para vocês. E tem tipo um hall da fama aqui no livro também, tem várias pessoas ícones, onde é que está? Depois eu vou mostrar um por um, mas o pior está aqui. Esse aqui é o Albert Fish, um velho nojento, como vocês podem ver. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1936, quando ele foi pego. Ele fez tanto mal para as pessoas, mas tanto mal para crianças, né, ele escreveu, ele foi na casa, o jeito que ele pegava as pessoas, ele colocava um anúncio no jornal, e então ele disse assim, ah, preciso de um jovem para trabalhar, e aí o guri respondeu o anúncio e ele foi jantar na casa do guri, para conhecer e fazer que ele ia ali, né, contratar o guri para trabalhar com ele numa fazenda. Só que ele viu uma menininha, irmã do guri, na casa e pensou, nossa, acho que aquela menina ali vale mais. E ele conseguiu raptar ali a menina, cozinhar ela, e escrever tudo ali numa carta e enviar para a mãe dela como que foi degustar a filha. Então, nossa, é uma coisa muito, muito bizarra, sabe? E aí depois tem os tops, que é o top list aqui do livro, né? Deixa eu achar aqui também. Ah, tem o Andrei Ticatilo, que eu falei, a besta louca, depois eu vou falar melhor dele. Mas ele é uma pessoa horrível demais. É difícil, né, falar qual que é pior, mas ele definitivamente é horrível. Então, aqui a gente tem o John Wayne Gacy. O John Wayne Gacy, eu quero ler o livro dele. Resumindo um pouco a história dele, ele era um homem casado, homossexual, só que ele gostava muito de meninos, adolescentes. Crianças, acho que nem tanto, eram mais adolescentes. E ele fez a casa dele, ele tinha uma empreiteira, então ele fez uma coisa bizarra na casa dele, um porão com muitos corpos apodrecendo ali. Uma coisa absurda. E quando a polícia foi descobrir, lá estava, sabe, eu acho que, não sei se, 30 corpos em decomposição. Absurdo. Depois a gente tem aqui o Gary Hendrick. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar muito. Não vou comentar muito sobre ele, porque eu quero mostrar os que eu conheço mais. O Jeffrey Gamer está aqui. Ele está no top list. O Jeffrey Gamer, ele é muito bizarro. Ele foi, pelos psicólogos, diagnosticado com um borderline e umas outras síndromes, mas não total, antissocial, psicopata, sabe? Mas as coisas que ele fazia, né? Ele tentava dissolver os corpos, mas ele botava no vaso, assim, tentava na privada, né? Dava descarga. Até que o encanamento do prédio ali que ele morava ficou com pedaços de corpos e os vizinhos chamaram a polícia e pegaram ele desse jeito. Então, a maioria dos serial killers são pegos de uma maneira muito idiota, que era só ter um pouquinho mais de cuidado, né? Não quero dar dicas aqui, mas acho que, pelo que eu li nesse livro, me pareceu isso, falta de cuidado deles. Então, ele era homossexual também e, desde a infância, ele sempre foi muito na dele, sempre se interessou muito por coisas de decomposição, de secar animais. Ele não matava animais, como eu falei no começo do vídeo, mas ele gostava de secar animais. Então, ele tinha na floresta ali um galpãozinho que ele fazia várias experiências, ele tentava fazer os ossos se dissolverem e o pai dele era químico, né? Então, ele aprendeu muita coisa com o pai e tinha acesso a muitas coisas. E o que ele fazia? Quando ele cresceu e viu que poderia ser fácil pra ele chamar homens, assim, em boate gay e chamar homens pra ir no apartamento dele, ele acabava dopando eles e pegava um tipo de furadeira, furava o crânio e tentava colocar alguns ácidos ali para que eles ficassem vivos, mas que fossem zumbis, pra ele poder sudomizar. Então, era isso que o Jeffrey Dahmer fazia. O próximo da nossa lista... Ué? Passei algum? A Bella Guns também eu não conhecia muito, mas é uma mulher, eu achei legal. É a primeira da lista. Botaram uma mulher. Tem várias mulheres até, pra quem não sabe, pra quem pensa assim que é só homens. O H. H. Holmes, que até no American Horror Story, o Ivan Peters fez um papel que era pra fazer uma inspiração nele. E aí, o H. H. Holmes é um caso muito bizarro, que ele era um médico e ele viu que forjando ali uns seguros de vida, umas coisas assim, e entregando cadáveres que ele pegava, ele desenterrava lá do cemitério, ele ganhava uma nota com isso. Então, até um belo dia, ele teve a ideia de fazer um tipo um castelo do horror, como foi apelidado, e construiu uma mansão, um hotel gigante, na qual ele tinha salas e salas de tortura, e tinha também várias portas que não abriam mais, ficavam presas ali, ele matava com gás. A mulher dele, na história, gostava daquilo, e ele gostava dela por causa disso. O American Horror Story também usou o hotel dele como inspiração pra aquele hotel cortês, pra quem já viu, a quinta temporada. E é bem interessante, mas imagina, ele é completamente louco, né? Nesse castelo do horror ele fazia isso. Muitas coisas bizarras nesse livro, o tempo todo. Aí depois a gente tem o Irly Leonard Nelson, que esse aqui eu também não conhecia muito, não me chamou tanto a atenção como os outros, mas esse aqui era bem terrível. E o Ed Ginn, ou o Edward Ginn. Esse aqui me chamou muita atenção, porque, gente, o Ed Ginn é a inspiração pra muitos filmes de terror, e isso eu fiquei de queixo caído, sabe? Ele foi inspiração pro Massacre da Serra Elétrica, ele foi inspiração pro... Quem mais? Vai me vir na cabeça, depois eu falo. Mas, enfim, o Ed Ginn, ele era um homem muito perturbado. Ah, a psicose, o Norman Bates. Ele era um homem muito perturbado, que com 30 anos ele nunca tinha namorado, nem nada assim, e cuidava sempre da mãe dele. E a mãe dele acabou morrendo, e ele cultivava aquela coisa, assim, da mãe dele, ele não acreditou que a mãe dele tinha morrido, e ele pegava, então, no cemitério, corpos pra cortar as partes, e ele fazia até aquelas cabeças, que é uma prática na guerra lá, umas cabecinhas diminuídas, sabe? Até parece no Piratas do Caribe, eu acho muito engraçado aquilo, diminuir uma cabeça. E ele aí tinha, tipo, uma coleção de mamilos, uma coleção de clitóris, de vulvas, um sofá com a cara de uma pessoa do lado, vários móveis com peles humanas, cinto, ele usava um cinto com mamilos, então, ele era bem estranho, e ele fez uma roupa igual do Leatherface, com roupas mesmo, então, tinha, tipo, um peito, e ele queria se vestir da mãe dele. Isso aqui é muito interessante, né? E aí, aí tem o Harvey M. Glatton também, que esse aqui, ele é aquele, aquela síndrome da pessoa excluída, sabe? Que se acha feio, e se faz do feiozinho pra conseguir, tipo, conversar com as pessoas, e fazer o que quiser, porque ninguém acreditava que ele ia ser um serial killer, né? Então, falei de todos aqui, dessa parte, e também, na cultura pop tem muita coisa hoje em dia, também surgiu uma lei que eu achei interessante, que é do filho do Sam, que deve ter a ver com o Berkovitz, né? Porque o Berkovitz se intitulava o filho do Sam, pra impedir que os serial killers consigam lucrar com filmes, livros, coisas assim, até tem um caso que o, aquele Sobrage, que eu falei, o Charles Sobrage, ele queria fazer um, que fizessem um filme dele, e que pagasse a ele. E eu achei isso um absurdo também, né? A pessoa faz o que faz, ainda quer ganhar direitos ali, ganhar dinheiro, e até então tinha, eles ganhavam, mas, pelo jeito, pararam de ganhar. E, tem muitas coisas que, tem umas exposições que se chamam exposições mórbidas, que as pessoas gostariam de ir, como a casa do Edgan, do nada, ela pegou fogo, porque, as pessoas de lá pensaram, não, sabe? As pessoas vão vir aqui e visitar a casa do Edgan, ver as mobílias, e, realmente, tem um, um interesse nesse negócio, sabe? Isso aí é muito interessante também. também. Aí, o, 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 o John Wayne Gacy fazia pinturas, e ele queria vender pinturas idiotas na cadeia, e queria vender, e as pessoas gostariam de comprar as pinturas só porque era dele. E aí, é só porque é o crédito de um serial killer, sabe? Ahn, tem várias músicas também inspiradas no Ted, e no Jeffrey Dahmer, que eu não sabia, tem umas com o nome deles, que eu achei, assim, ué, tem um filme que é Child of God, do, que é inspirado no Edgan também, o It, que eu gosto muito, é inspirado no John Wayne Gacy, o Stephen King deve ter se inspirado nele, eu achei, nossa, o Copycat, que mostra vários serial killers, porque ele, o cara imita vários, Dirty Harry é inspirado no Zodíaco, Emy, o vampiro de Dostardof também, é inspirado no, no vampiro de Dostardof, que é um assassino louco lá, uma besta, sabe? O Halloween também é inspirado, Cidadão X no Ticatilo, e o Evilenco também, eu só vi o Evilenco, é bem interessante, até tem no YouTube, eu posso colocar aqui, Sweeney Todd, isso eu achei sensacional, porque Sweeney Todd surgiu como um conto, ninguém sabe se é real ou se não é, e ele tem o filme do Tim Burton, que eu gostei muito, e tem várias peças na Broadway, e ele foi inspirado também, né? séries como CSI o tempo todo, Dexter, Criminal Minds, The Following, Bates Motel, Hannibal, então olha quantas coisas que são inspiradas, e que rendem muito, né? Porque esse assunto realmente cativa muito as pessoas, e daí tem a Murderbillia, que é uma coisa que as pessoas se sentem atraídas, por querer comprar móveis, tipo os móveis que o Edgain fez, e aí, tipo, eles desistem mesmo, sabe? Então, por isso que eles não venderam, por isso que eles queimaram, por pontos turísticos também, que é o que eu tava falando, da casa do Edgain, que pegou fogo, e também o Castelo do Mal, do HH, foi demolido, por esse fim, porque não seria certo lucrar com aquilo ali, né? nas vítimas e coisa e tal, as famílias das vítimas não quiseram isso, e do Edgain também. E tem as Tietes, que os psicólogos acreditam que elas sofram de uma síndrome de Bela e a Fera, de Dere Isshus, uma coisa perigosa, mas que elas precisam ajudar aquelas pessoas, porque no fundo elas vão ser boas, porque é muito estranho, tipo, o Ed Kemper, ele começou a matar colegiais, porque ele disse que nenhuma mulher ia chegar perto dele, sendo que quando ele foi pra cadeia, várias mulheres quiseram casar com ele. O Richard Ramirez também casou na cadeia. Então, é ridículo, né? É uma coisa muito estranha. E na internet a gente encontra muita coisa também, tem muitos sites também, eu vou deixar aqui na descrição o que tem no livro. É vários livros, nossa, muitas coisas, né? Agora que eu achei a Dark Side, de ouvir, assim, o quanto que tem sobre essas coisas. Espero que vocês tenham gostado, eu acho que o vídeo ficou meio longo, mas eu queria dar um parecer bem fiel a tudo que eu li, porque esse livro, ele é bem grande, ele tem quase 500 páginas, mas eu acho que eu consegui falar de tudo, e comentem aí o que vocês acharam.